Vem aí, a mais completa cobertura das eleições para o Conselho Tutelar de Eusébio. Neste domingo acontece a prova eliminatória do Conselho Tutelar. Foram 19 pessoas inscritas. Qual dessas estão preparadas, para essa difícil missão? Quem serão os aprovados? A lista completa dos aprovados, você confere aqui. Eleições 2019. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.